De repente você olha Para o céu E percebe Que você está Sozinho E então Sentir no alto Nuvem negra E no chão A sua frente Só estou Quando tenta Desviar o teu olhar Procurando Do teu lado Amando, amiga Só encontra Altos montes E abismos Tão profundos E então vê que não há Mesmo saída De repente você olha Para o céu E percebe Que você está Sozinho E então sentir no alto A luz Negra E no chão A sua frente Só descreve Quando tenta Desviar o seu olhar Procurando Do teu lado Amando, amiga Só encontra Só encontra Altos montes E abismos Tão profundos E então vê que não há Mesmo saída Quando pensa Quando pensa Que chegou O fim de tudo Estás no fúnel E não vê A luz no fim Saindo aqui Foi num escuro Como esse Que brilhou Lá de Belém O sol Pra mim Em lugar De desespero E frustrações Jesus Cristo Me deu vida E confiança Ele é O amigo Para o ensinado Que desfaz Os montes E da esperança Corre Pro céu Agora Saia Da escuridão Grite Grite O nome Jesus Ele É a solução Solução Olhe Pro céu Agora Saia Da escuridão Grite 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 O nome Jesus Ele É a solução Grite O nome Jesus Ele É a solução Grite O nome Jesus É a solução Tiago